Abre quando quer voar, ninguém consegue prender Amor quando vem do peito, ninguém consegue conter A força que vem do povo, ninguém consegue vencer Esse desejo da gente cresce a cada dia Eu sou mais um nessa estrada de esperança e alegria Na corrente da vitória juntos damos as mãos Com a verdade na cabeça, Zé e pé no coração Com a verdade na cabeça, Zé e pé no coração Com a verdade na cabeça, Zé e pé no coração Com a verdade na cabeça, Zé e pé no coração Com a verdade na cabeça, Zé e pé no coração Com a verdade na cabeça, Zé e pé no coração